Música Buenas che, que tal? Estamos de volta com o nosso Maticast, segunda temporada, como diz os americanos, né? The Second Temporation Esquibar, né? Tô emocionado hoje, tá cheio de novidades dessa temporada, inclusive com novos patrocinadores É, olha aqui e um deles é a Florestal Alimentos, uma das maiores fábricas de doce da América Latina, e é gaúcha Ai, que alegria, hein? Ô Licurgo, vem aqui O Licurgo continua, né? Segunda temporada Mas o Licurgo continua, fazer o quê? Olha aqui, ó, ele trouxe pra mostrar a bala Brazilian Coffee Ah, tô só falando inglês hoje Brazilian Coffee, que é a bala de café mais vendida no Brasil Sabe quanto tempo, cheio? Há 25 anos, e tem várias versões, né? Tem a clássica, que é essa aqui de café, ó, que é a durinha, né? Essa aqui é a durinha, né, Licurgo? E tem a mole também, traz a macia lá Tem a maciazinha também E tem a bala de café com leite Ó, essa aqui é a macia, tá vendo aí? Essa aqui é a molinha, essa aqui é a durinha E tem a bala de café com leite também Uma delícia, mas agora tem novidade, a Florestal traz lá chocolate com raspas de bala de café Olha isso Olha isso Olha aqui, vocês só tão olhando Eu vou comer depois, olha aqui, ó Essas delícias da Florestal, tu encontra Sabe onde? Sabe onde, Curgo? Tu encontra? Ah, vou te falar aqui, ó Tu encontra nos melhores mercados do Brasil E também no site, tá vendo? Então é o seguinte Acessa lá, rapaz E com o cupom GURI20 Tu ganha, sabe quanto de desconto? 20% de desconto Leva, Curgo, leva lá Leva lá, leva lá Depois vamos preparar o kitzinho pro nosso convidado E outro patrocinador também Que tá começando com a gente aqui nessa segunda temporada Sabe qual é? É Esportes da Sorte Olha, Xê, vou te falar uma coisa Uma das maiores Um dos maiores sites de aposta do Brasil Tá chegando agora aqui no Rio Grande É a bete oficial do Grêmio Olha só que beleza, Xê E no Esportes da Sorte Tu pode te divertir apostando nos principais esportes do mundo e ganhar os pila O Lico Curgo gosta de apostar Sabe o quê? Vou te falar Né, Lico Curgo? Ele gosta de apostar os paredão do BBB Parmaria Vou te falar, Xê E lá tu No esportesdasorte.com Tu faz o teu cadastro na hora Vai lá, Jati Já tem cadastro, era isso Tá tudo explicado Os nossos dois patrocinadores novos aguardam a segunda temporada Mas agora quero anunciar o nosso convidado, Xê Agora eu vou apresentar ele que é um dos maiores comediantes do Brasil É conhecido, sabe como, Xê? Como o pai do stand-up Por quê? Porque ele foi o criador do Rizorama, Xê Lá de Curitiba O maior festival de comédia do Brasil Inclusive, esse ano eu vou estar de novo lá, né, Xê? Ah! Tô falando do meu grande amigo Diogo Portugal Mas que barbaridade, Xê Cara, demais estar aqui E aí, Xê? Olha, é um grande prazer estar falando contigo Sou teu fã de carteirinha Tu sabe disso, né? Igualmente Igualmente Tu também é teu fã? Não, eu sou teu fã Ah, tá Daí igualmente Eu sou fã do guri de iruguaiano Diz em pequenininho Eu sou fã do Jair Cobb Eu sou fã dos dois Tomando mate, rapaz Tomando mate aqui, cara Mas tu é curitibano? Então vou te falar Eu sou curitibano que tecnicamente não tem essa vamos dizer cultura do mate Porém meus avós eram de Santa Catarina numa cidadezinha do Pé da Sé que chama Anitápolis E a cultura da Serra de Santa Catarina é muito gauchesca É muito Só ouve música gauchesca era muito cavalo ou coisas Eu aprendi a dar cavalo com 4, 5 anos de idade já tava meu avô botava um negócio assim em volta da cela pra eu não cair e tinha essa cultura do chimarrão Então eu aprendi a tomar chimarrão com meu avô e rolava aquela aquela roda em volta do fogão a lenha Aquelas rodas de calos de fogão a lenha com os meus primos tal tio Isso lá em Santa Catarina Lá em Anitápolis E Portugal Mas tu não é de Portugal Diogo É, mas é meu pai Meu pai que é de Curitiba que foi achar a catarinense lá em Anitápolis É isso Então aí O teu pai é de Portugal mesmo? Não Meu pai é de Paranaense mas a família era descendente de portugueses e acho que por causa disso Macedo que era o sobrenome Macedo Portugal Eu estudando a história da família tem um negócio de ser tinha um Macedo que vinha de Portugal e outro que vinha da Espanha não sei o que lá Daí o de Portugal virou sobrenome Eu lembro que a gente percebe assim que quando tu vai fazer show numa cidade tu pega a informação da cidade pra poder faz essa adaptação né? Tu tem esse cuidado né? e falar coisas da cidade É porque eu comecei a reparar que eu fazia o show normal aquele esqueleto que você já tem montado que é o teu roteiro e eu comecei a reparar que quando você falava alguma coisa que tocava eles ou que você que vivia na vamos dizer assim era quase que um atalho pra piada que você tocava numa coisa mais pessoal deles pô isso aqui isso aqui faz parte do meu negócio como é que esse cara sabe? É tipo assim né? como é que ele sabe isso né? E isso parece que era um gatilho bom de risada Aqui por exemplo em Porto Alegre tu fala de quem mais ou menos? Ah aqui eu falo eu falo algumas coisas sobre Porto Alegre né? Sobre Tomar mata na redenção Isso Bracinha da Encol Exato Sempre tem umas coisas Exato Beijo Tia Carmen Então é Ah já vi que tu tá familiarizado né Che Eu não conheço eu sou tua tia mas se tu tá dando um beijo pra tu acabe eu quero dar também um beijo pra ele Mas que bárbaro Ela com certeza é tua fã É verdade Por exemplo eu falo pô Porto Alegre eu tento pesquisar Porto Alegre antigamente não chamava Porto Alegre chamava Porto dos Casais aí eles separaram com Porto Alegre Tu tem essa coisa de juntar nome porque eu me lembro que uma vez tu foi fazer um show lá em Goiânia Goiê e aí não tava vendendo o ingresso do show porque eles gostam de dupla Portugal porque eles gostam de dupla Eles gostam de dupla estendapia sozinho e não foi ninguém Mas aí como é que tu fez pra mudar Aí eu mudei o nome do show porque Diogo é Portugal aí bombou Tudo é marketing Portugal Amigagem Esse marketing eu aprendi muito com você cara você é um dos dos comediantes mais empreendedores que eu conheço Olha aí Você é muito generoso E você é empreendedor E você criou uma marca do Guri que ela é fortíssima não só com o público que gosta de comédia como com criança e pessoas mais velhas E você sempre fomentou muito a comédia aqui em Porto Alegre indicando colegas Pô é sempre uma coisa muito generosa da tua parte Mas eu Che Eu te agradeço a referência mas tu é o cara considerado o pai do stand-up e o cara que oportuniza pra muita gente essa visibilidade através do Rizorama através de outros projetos né Xim que tu tá sempre levando artistas e tal eu mesmo já tive oportunidade de participar O Rizorama pô você é sócio já do Rizorama Já participei muito e ali conheci muitos artistas né Xim que às vezes estavam começando e hoje também estourado Você sabe Jair que a Dani Calabresa que participou de vários Rizoramas lá no começo hoje em dia ela tá com a agenda doida e tal também não tem feito mais tanto palco que nem a gente eu falo que nós nós dois eu falo que nós somos guerrilheiros de trincheira o que que é o guerrilheiro de trincheira aquele cara que começou fazendo show palco pra poucas pessoas e tal ali e coisa e se pintar um evento não importa quantas pessoas você vai lá e faz assim como você faz pra caminhão de som em cidade grande pra toda a cidade então assim a gente faz esse tipo de coisa e fala porque nunca foi assim o foco vamos dizer a televisão tanto quanto é a coisa do teatro do show e o que eu falo é o seguinte a Dani Calabresa falava o Rizorama é a colônia de férias dos humoristas ela brincava porque era um encontro a gente dava muito risada agora é uma colaboratividade né porque é uma troca assim como o festival também cresceu muito por causa dessa coisa que vocês toparem e tal é sempre uma troca no momento que tu convida um artista como eu sempre faço no teatro pra participar comigo ele tá emprestando a genialidade e o né a categoria dele ali pro meu público pro meu evento exato assim como no e ao mesmo tempo eu tô oportunizando pra ele mostrar o trabalho dele pra um público que talvez não o conheça né então o camarada vai lá você sempre chamava a gente pra participar do teu teatro São Pedro lotado é tu veio eu tremi na base aquele dia você me chamou pra participar lá eu me lembro cara e assim e nos vídeos também e eu acredito também que na verdade o próprio MatiCast tá sendo essa oportunidade pra muita gente a doutora Rosângela é que é o pô cara tá um sucesso incrível ele participou já do Rizorama aliás incrível já participou do Rizorama não só como pessoa fez o Rizorama São Paulo e Maringá se não me engano ele pô um cara incrível talentosíssimo e achei uma pessoa muito legal dá pra ver que a gente sabe conhece uma puta véia né a gente conhece uma puta véia esse cara tem estrada um grande ator e eu conheci o trabalho dele através do teu MatiCast que eu vi a doutora Rosângela pô que incrível esse cara faz uma coisa zen né gratiluz falei que pô que num momento que os personagens não tão tão em alto que é só stand up stand up ele até me reavivou me deu até vontade de falar caramba quero voltar a fazer meus personagens que legal que é o índio bem essa coisa de personagem é outra coisa que eu quero falar contigo e o Cris Pereira também você foi um cara que me indicou que é um comediante muito famoso e ele é da cena de Porto Alegre mas você sempre me falou muito bem dele você sempre falou leva o Cris Pereira leva o Cris Pereira até que foi lá no Rizorama depois ele fez Rizorama hoje a gente é colega da Praça Nossa tem tanta coisa pra falar né tem no Rizorama tem da Praça Nossa a tua história se confunde com a história da comédia do Rio Grande do Brasil né então eu vou tentar fazer uma coisa um pouquinho mais cronológica porque a nossa ideia do MatiCast é trazer um pouquinho da história um pouco mais cronológica não a gente ficar fazendo resenha de tudo que surge senão a gente acaba confundindo eu quero eu sempre gosto de ter mostrado pro pessoal lá do comecinho mas o nome do meu show não me cobre coerência eu sou totalmente descronologizado mas eu vou te falar então como é que foi a tua infância eu vou te fazer umas perguntas de acordo com a ordem pra que a gente possa tu era tu era boyzinho de classe média de Curitiba o seu Jorge ia botar o nome do filho dele de samba né eu se eu fosse botar o nome da minha filha ela ia chamar déficit de atenção porque pensa no cara desligado eu era aquele aluno era o nome da minha filha é Nina não é apelido é Nina mesmo Nina é mas e tu era boyzinho de apartamento é um pouco boyzinho de apartamento eu não tenho essa história do menino que sofreu pobre não meu pai era desembargador desembargador eu não sei o que é isso mas deve ser um troço desembargador é o juiz que já tá no meu pai ele desembarga né vamos dizer sei eu tô brincando porque eu conheço um pouco dessas dessas nomenclaturas como se diz porque a minha a minha irmã né a minha irmã ela foi a minha minha mãe foi juíza né e o meu pai foi procurador então você conhece da magistratura sim a minha mãe foi juíza de da vara de marmelo né da vara não da infância da vara de marmelo e o meu pai procurador de emprego né mas também a minha irmã me esquecia minha irmã foi promotora logo promotora dessas revistinhas de perfume ela vendia essas revistinhas por isso que eu entendo dessa nomenclatura de jurisprudência mas que ah consegui a magistratura da vida vou te chamar aqui o Licuro porque até o Licuro gostou né Licuro tira gostou dessa eu só que engate que eu dei me preparei o homem é fera tira o retrato que tu quer calma eu tô calmo Licuro quem tem que tá com pressa é tu né vamos louco o Licuro até o momento já deu o Licuro gosta muito ele faz coleção de todo mundo que vem aqui ele tira o retrato faz uma selfie e depois ele publica eu acho que ele faz o papel depois ele imprime e cola no quarto dele junto com ele tem lá o Menudo também tem os Menudo tem a Rouge tem a Rouge também Dominó mas vem cá como é que é o teu pai foi desembargador e teve nove filhas teve nove filhas e na verdade teve é oito teve uma que foi tipo mas foram nove ele teve nove filhos e a a gente tem uma irmã que depois nós ficamos sabendo tal que era nossa irmã e hoje a família acolhe com todo carinho família é grande família é grande ele não dava confusão ele trabalhava em três turnos meu pai acabou com o conceito de família ele casou duas vezes então tipo ele ficou viúvo a da minha mãe é o segundo casamento então essa minha mãe que é de Santa Catarina ele ficou viúvo ele já era procurador procurava não era de emprego ele era procurador mesmo já tinha um emprego aí aí a minha mãe mais novinha tal pai dela colono que a gente chama alemão hoje eu tenho o passaporte de Luxemburgo graças a família da minha mãe e não sou mais visto pra viajar coisa boa isso e aí Jair eu era aquela criança no colégio voltando na tua pergunta que que o que não era valorizado né porque o aluno valorizado é o cara que é bom em matemática né o aluno valorizado era o cara era o menino que tirava 10 que era bom e o comunicativo não era valorizado né o que tinha uma boa sacada o que tinha porque eu eu falava umas coisas na sala de aula às vezes que a professora falava eu dava uma réplica eu era tímido mas eu dava uma réplica na hora certa e a plateia toda ria ou a sala de aula toda ria e eu me ferrava né vai lá assina fichado meu pai desembargador ia lá pô levava uma chulapada me lembro que tinha um diretor que tinha sido aluno dele cara na faculdade e o diretor tinha prazer de dizer que eu tinha feito as merda pra ele e tal parecia uma vingança assim saca eu falava filha da puta esse cara e o que acontecia cara eu acho eu acredito que hoje isso vem mudando que as escolas devem estar mais atentas às vivências sim a valorizar porque o quanto vale um cara comunicativo hoje pra agregar valores e tipo eu digo não não tô falando de mim mas eu tô falando de comunicação e agregar e network e como você se comunica é a melhor forma de você fazer um trabalho ir pra frente sim se tu pega uma escola engessada uma educação engessada acaba tolindo um talento um talento de comunicação por conta de notas de matemática e tinha isso você tinha que seguir o padrão e o padrão o padrão que todo mundo padrão já é uma palavra ruim você vai seguir um padrão e o aluno o aluno zoneiro o aluno que faz bagunça ele geralmente é o mais legal ele é o que por isso que o nome do teu show não me come coerência eu falo não me come coerência porque eu não vou lembrar o que eu falei no começo ou se o que eu falei tem conexão com o que eu falei depois mas a vida a minha vida sempre foi meio assim eu nunca fui um cara muito planejador das coisas assim embora eu tenha um mínimo de disciplina para tentar tocar as paradas pois é você faz tanta coisa simultânea e ao mesmo tempo você é um empreendedor e ao mesmo tempo eu me lembro toda vez que a gente está dentro da van você está no camarim você está pensando você já está escrevendo outra coisa porque a produção que você tem é muito grande toda semana tem texto novo você está sempre em cima do lance como se diz aconteceu você já está criando nós escolhemos uma profissão que é o Marcelo Madureira me falou isso o cara do Cacete Planeta que eu gosto muito o Marcelo Madureira é um dos caras mais inteligentes mais culto que eu conheço culto você entra na sala dele lá no Rio de Janeiro ele me levou na casa dele tive essa honra o cara a sala de visita dele é livro é livro o cara tem mais conteúdo que eu conheço e quando eu queria ser comediante ele foi jurado de um festival que eu participei e ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci ele falou cara você quer ser humorista é muito trabalho e eu fiquei meio impactado com aquilo eu falei porra mas contou a piada não é muito trabalho você tem que trabalhar 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 muito e aí eu descobri mesmo com o tempo que essa profissão que a gente escolheu é tipo ter lição para casa para a vida toda porque quanto vale uma piada quanto tempo dura uma piada você faz uma piada hoje com o Daniel Alves daqui a pouco ninguém vai falar disso é verdade mas voltando lá tu começou tu foi morar nos Estados Unidos intercâmbio coisa e tal ficou quanto tempo lá o que tu fez lá lá que começou esse negócio de stand up de identificação o Ed Murphy um pouco começou assim eu tive contato com o Ed Murphy exatamente esse negócio de ver o cara fazendo stand up e eu via que todo mundo ria muito dele falava porra eu era uma escola pública e 80% da escola eram negros então eles chegavam pra mim e falavam naquela gíria de eu não entendia porra nenhuma que eu não entendia inglês aí eu falava cara eu preciso me engajar nessa escola e aí eu era brasileiro aí quando eles souberam que eu era brasileiro eles me colocaram no time de futebol e eu era uma fraude jogava mal pra caralho mas era brasileiro aí eu falei não vamos joga e tal jogava mal pra caralho uma lembrança que eu tenho era do técnico do time a gente jogando ele falava assim jogo you are offside ele falava offside eu tava impedido e eu falava no problem você me ia falar porra eu no problem no problem you are offside no problem que barra três jogos eu tava no banco e lá tu teve até uma banda é verdade tive uma banda no colégio aí fiquei me engajando aí eu mudei de família depois quando eu mudei pra segunda família que foi bom porque a segunda família eu já tava falando melhor inglês o intercâmbio do Rotter ele te coloca em três ou quatro famílias durante um ano pra você ter experiências diferentes a primeira família cara era muito legal gostava da família a mãe tomava um Manhattan chegava final de tarde a mãe botava um Manhattan com uma cereja eu nunca contei isso pra ninguém acho que é legal de podcast a mãe botava um Manhattan com a cereja e ela começava a tomar daqui a pouco ela tava enrolando a língua lembra da Suellen do Dallas mas tu já não entendia inglês daqui a pouco ela tava fucking Brazilian daí puta que pariu agora a véia foi o boi com as cordas a véia tava bebaça ela rolou da escada e aí numa família tu começou a tocar foi uma experiência legal a segunda família tinha um um irmão mais da minha idade e esse menino era popular no colégio que ele era lutador de wrestling que é aquelas lutas greco-romanas e ali eu comecei a me engajar mais aí pô já tava entendendo um pouco de inglês aí foi bom demais comecei a ir pras festas beber todas que americano bebe até passa mal e aí foi legal aí conheci uma galera tocava baixo aí o fato da música me ajudou bastante ali a me engajar daí com a bandinha começou a rolar umas baladinhas na cidade lá em Amityville que eu morei e o que eu achei que nem nos filmes mesmo é tudo assim igual naqueles filmes americanos os nerds os nerds eu era os nerds no começo depois com o meu irmão eu comecei a me engajar melhor comecei a ser mais aceito pelos bacana e aí o fato de eu tocar me ajudou bastante também e cara lembro dessas baladinhas tal das festas lembro muito de de namorada namorada tive uma uma ou duas não comi ninguém lá tinha 17 anos 17 fiz 18 lá peguei até uma irmã americana olha só um incesto mas os pais não podiam saber ah mas uma irmã fake você que está levando tua filha para ficar na casa dos americanos o irmão pode pegar mas que é um incesto fake é um incesto fake é porque não tinha nada a ver era a irmã do Rotary não era a irmã de sangue e depois tu fez faculdade depois no Brasil quando eu voltei no Brasil eu fiz faculdade de comércio exterior porque eu achava que porque eu sabia falar inglês eu ia ser o melhor importador da história e outra fraude tipo uma bosta aí comecei a trabalhar de guia de excursão para a Disney isso foi uma coisa divertida de fazer porque me dava a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos só que eu era distraído né Jair então como é que eu podia ser guia eu perdia eu saia com 40 passageiros voltava com 3 perdia tudo no caminho teve uma vez que eu me perdi eles que me acharam uma vez na verdade eu não achei eles eles que me acharam era com criança eu só não perdi o emprego porque a dona era minha amiga era como adolescente e essa coisa de imitar pessoas tu já fazia isso eu imitava os políticos lá de Curitiba o Rafael Greca que era o nosso prefeito que falava povo de Curitiba gente da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e o Greca era muito popular quem faz muito bem esse aí também agora é o Zicolamor mas esse cara o Zicolamor já que nós estamos falando de colega talentoso o Zico é maravilhoso ele faz todos os políticos Álvaro Dias faz o está entre os melhores se não o melhor imitador é de Curitiba o Galvão dele é perfeito o Henrique Cristo dele é perfeito o Moro foi ele que descabaçou você sabe que a imitação tem a descabaçagem você ir lá e o primeiro que nem o Carioca fez do Jô Soares ninguém fazia o Carioca foi lá e fez aí todo mundo começou a fazer o Moro foi o Zicolamor que fez quando eu vi estava a gente imitando Sérgio Moro que é aquela coisa mas para você pegar essa coisa ele que pegou isso então ele é incrível eu porra pago um pau para esse cara ele fez com a gente aqui quando a gente ganhou agora o terceiro lugar o terceiro como é que foi quando a gente ganhou aqui do Top of Mind a gente ganhou o canal do Youtube Top of Mind a gente fez como se fosse um evento assim de de ódio com a narração do Galvão do Galvão igual ficou muito bom e ele faz político que ninguém faz por exemplo o Roberto Riquião que foi senador que era nosso governador uma época o Álvaro Dias pô ninguém chega naquelas vozes e ele vai lá e não sei como é que ele cavoca ele é muito bom olha aí tia nós temos que trazer esse cara aqui Zicolamor Zicolamor é um amigão é muito gente fina conheci tive a oportunidade de conhecer ele lá no Rizorama tu vai pro Rizorama fica aí Zicol depois tu trabalhou com produção de Zicol cara Zicol de música e tal Zicol foi a minha primeira seta de de direção pra alguma coisa profissional dar certo na minha vida eu gostava de música mas não era péssimo pra trabalho eu dei aula de inglês também quando eu voltei dos Estados Unidos mas também eu era ruim pra ensinar porque eu esquecia eu me lembro que era assim cada professor tinha que cada professor tinha que dar introdução pro outro e eu esquecia aí o professor outro que entrava ficava bravo comigo e era péssimo daí a música era uma coisa que eu gostava e também eu gostava um pouco a criatividade eu falei cara se eu fizesse jingles porque eu gostava de ouvir jingles mas o que eu quero falar do jingles é a maneira que tu chegava no cliente era a maneira de vender o jingles exato eu tinha aquela coisa de gostar de ouvir jingles eu falei cara eu comecei a pensar em jingles daí tinha uma sapataria que o cara era amigo nosso e eu falei caramba esse cara tá começando de repente ele pode querer um jingles não sei porquê aí eu fiz um jinglezinho que era assim seu sapato estourou sua bolsa rasgou o cinto ou jaqueta descosturou ligue 3 3 5 2 4 2 8 ligeirinha leve traz pra você ligeirinha 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 deve botar umas terças né ligeirinha 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 pra já sapataria ligeirinha aí ele ouviu e coloquei um band na box era um programa que eu tava usando eu tinha uma mesa de quatro canais aí meio countryzinho assim o cara ouviu põe de novo aí eu coloquei de novo pô ficou campeão aí ele comprou 300 reais nunca esqueço que eu pedi o meu primeiro jingo por 300 reais e ali eu vi uma possibilidade de negócio e ali dali vamos fazer um shortcut aqui um atalho ali a produtora foi crescendo começou numa garagem com meu primo fomos pra uma casa alugamos depois consegui conquistar as agências de publicidade consegui fazer campanhas lindas cara pra governo aí terceirizando talentos também o Henrique Petters foi um cara que me ajudou muito hoje é o atual tecladista dos mutantes é um cara muito especial muito talentoso mas tu te destacou por conta de músicas caricatas isso aí aí que me levou pro humor chegou uma hora que as agências viam que quando os spots precisavam ser meio engraçado eles mandavam lá pra minha agência pra minha produtora pra der áudio aí cara quando eles começaram a mandar coisa assim arreste puta tem voz caricata tinha que fazer um italiano mafioso e eu gostava de fazer essas vozes atuação aí me levou muito pro humor isso porque eu falei caramba o cara eu já gostava de comédia eu já queria sabe e aí ajudou muito chegou um momento que eu comecei a dividir minha carreira de produtor de áudio com um humorista e eu precisava optar porque senão alguma das duas ia sair mal feita e como eu já não começou a fazer do show barzinho o que me levou pra comédia também nessa época tipo também falando de business assim claro primeiro uma coisa que eu amava fazer segundo que era um negócio que eu conseguia eu conseguia acabar né entregar porque quando eu tinha que entregar um jingle uma trilha eu precisava de um maestro eu tinha ideia mas eu precisava musicar aquilo colocar no Pro Tools e porra eu não tinha essa tecnologia não sou um grande editor de áudio eu precisava de dois profissionais um de edição de áudio e um pra compor a música então eu precisava de pessoas e as vezes essas pessoas não estavam disponíveis quando eu precisava o publicitário me ligava lá de madrugada ô eu preciso dessa trilha pra entrar no ar comercial da ótica tal meu Deus cadê o cara ligava ele tava com a banda dele tocando em Balneário Camboriú porra sábado e agora meu Deus a gente ia pra outro que não era igual estresse louco né a gente entregava um trabalho que não era aquilo que eu queria cara estresse estresse tinha noites que eu não dormia eu tava ficando muito estressado perdi os cabelos foi ali que tu perdeu os cabelos ali comecei a perder bastante cabelo ali já começou o trabalho de reposição depois teve uma outra história que foi voltar os cabelos né e aí tu foi viajar e tal bicho a comédia ela foi a salvação pra minha vida porque um negócio que o máximo que vai acontecer é a plateia não rir não é igual o cirurgião cardíaco não pode errar a gente erra no cirurgião cardíaco quem para de rir é o outro é o paciente quem para de rir é o paciente aí a comédia foi uma salvação pra mim porque era um trabalho que eu podia assumir do começo ao fim entendeu se você me contratasse eu podia dizer eu vou lá e faço o show sou eu mesmo eu vou lá tal pode ser que riam menos pode ser que riam mais mas fui eu e isso não acontecia na produtora eu precisava de pessoas você começou em barzinho com imitação já personagem como é que foi aí um cara que foi uma grande referência pra mim foi o Damasceno o Damasceno o Damasceno foi aquele cara que me me deu possibilidades assim cara porque um colégio um cara o colégio positivo eu era amigo de um dos caras do Max do positivo que é o Paulo Lago grande amigo meu até hoje e o Paulo Lago contratou ele pra fazer a aula de super revisão que era aquelas de professor de cursinho ele foi lá como professor ele levou o Damasceno pra fazer show pra fazer show de humor ele já tava na escolinha mas também por ter o apelo dele ter sido professor de cursinho e aí quando ele foi o Paulo me falou tô levando o Damasceno eu falei cara deixa eu vou assistir e o Paulo não só deixou eu assistir como ele deixou eu ficar junto então eu tava no camarim com o Damasceno e eu comecei a prestar atenção em tudo que ele fazia tudo e eu vi ele tinha uma cartolina Jair e eu faço isso até hoje eu aprendi com o Damasceno ele tinha uma cartolina nem ele sabe isso eu nunca contei isso André aí ó tamo contando aí coisas que aconteceram há muito tempo atrás o jogo Portugal o André teve aqui conosco eu acho que nós estamos falando de de noventa e noventa e cinco acho é ele entrou na escolinha acho que noventa e três é então acho que era noventa e quatro noventa e quatro isso cara e eu ficava olhando aí ele pegava uma cartolina e ele ia escrevendo ele falava assim tipo Gil Gomes é Clodovil que ele imitava o Clodovil aí piada disso aí eu ficava vendo eu falei caramba cada tópico desse deve ser um tulhão de coisa que ele faz né ele tá usando uma dália da ordem pra ele se der um branco ele olha ali e tal e eu até hoje eu meio que me inspiro nisso quando eu quero fazer uma coisa nova que eu faço um cronograma assim das coisas uma dália uma cópia uma dália ele fez coisa de professor né ele foi um grande professor pra mim ali ele já me ensinou um puta macete pra comédia que barra porque eu ficava vendo o João Kleber eu ia o João Kleber eu ia no show dele o João Kleber pouca gente sabe mas o João Kleber era comediante a gente sabe e um imitador bárbaro né um grande imitador e ele também tinha um esqueleto de humor e eu ficava tentando entender como é que um humorista faz os fios condutores como é que ele fica uma hora no palco falando 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 que é a pessoa que vai te assistir hoje já ele olha e fala cara ele é um gênio como é que ele consegue porra existe todo um trabalho por trás né pra você que os fios condutores tem que saber daqui pra te dar o pra onde que eu vou daqui o gancho eu falo aqui daí eu já porque se não porque tu vê muito é matemático né tem o começo o meio isso me chama atenção nos stand up principalmente o camarada fala um assunto termina aquele assunto ele vai pra um outro que não tem nada a ver não tem ligação nenhuma ele já vai pra outro assunto que não tem nada a ver e tendo um fio condutor facilita o entendimento de todo mundo né e o Chico Nízia falava isso né que o show de humor ele tem o tempo de você tem várias etapas né a primeira etapa é a etapa da criação depois da 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 execução e depois da automatização né é quando já virou que nem você sair daqui e dirigir pra tua casa aí você já tá automatizando aí na verdade te permite ao improviso exatamente tu tá tranquilo no texto aí tu pode improvisar tu sabe onde é que tu vai voltar e a melhor piada que eu falo é aquela que você cria aí em cena que aí nem tudo aguenta né é aquela que você escreveu em cena o Danilo Gentili tá com um show meio novo agora novo né novo que eu provoquei muito ele pra voltar pro stand up eu falava cara você já é o cara você já tem teu programa de TV vamos voltar a fazer aí a gente criou o stand up raiz que é um grupo bem legal que a gente tá todas as quintas lá na casa dele inclusive que é o My Fucking Comedy Club e o Danilo ele 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 tá com um show inteiro novo que ele escreveu fazendo ele não foi assim sabe claro que depois ele anota ele tem as as coisas dele mas ele escreveu testando no palco e aí foi indo foi indo foi indo evoluindo treinando treinando devagarzinho né cara não pode ter muita ansiedade xe o Terce Insana foi uma coisa importante também né pra ti tu participou lá com a Grace totalmente totalmente a Terce Insana era uma noite gaúcha em São Paulo sabia o elenco olha o elenco o João Camargo né Robertinho Camargo Gaúcha Grace Janucas Gaúcha Angela Dippe Angela Dippe de São Borja também minha amiga faz academia comigo até hoje quando a Angela ela fazia o tonel fazer o tonel e ela fazia o i letra i é genial os personagens os personagens da Angela Dippe na Terce Insana e Lana Kaplan também que eu acho que é um outro caúcha do rio claro daí tinha Marcelo Mansfield Marcelo Médici aí tinha os paulistanos também Otávio Mendes mas o núcleo da Terce Insana que revolucionou a comédia no Brasil 2003 eu falo revolucionou a comédia no Brasil por quê? porque a comédia até o Damasceno e o Tom Cavalcante sem desmerecer porque eles eram incríveis e são até hoje era a escolinha do São Raimundo aqueles shows onde a piada era mais concebível quando entrou a Terce Insana eles começaram a criar personagens com texto autoral e aí foi uma puta virada exatamente e eles foram o grande fio condutor pro chegar no stand-up foi porque ali a gente falou cara texto é do cara foi ele que inventou uma freira terrorista que não gosta de criança como assim a freira que fuma no orfanato quem não riu eu vou anotar eu sei desenhar aquilo ali espetáculo e assim é um gênio o próprio Marco Luke Marco Luke foi ali Marco Luke já foi uma segunda fase da Terce Insana e tu começou lá no texto com o Edson eu era convidado eu nunca fui do elenco eu nunca fui do elenco o que queria muito era meu sonho entrar pro elenco da Terce Insana ela tinha que ser convidado pela Grace obviamente que é uma pessoa que me ensinou muito ela te deu muita dica muita dica muita dica ela me deu dicas até do quando eu fiz uma personagem faz aí faz aí guri de Curitiba vai guri de Curitiba vai menino de Curitiba vai eu fiz e tal ela me deu umas dicas ó vai por aqui assim assado e cara como eu não era muito convidado eu queria também cara eu preciso fazer uma coisa nesse formato de Terce Insana também em Curitiba porque eu não tenho nem toda essa grana pra investir pra vir toda semana nem sou convidado nem tenho essa oportunidade aí eu pensei pô por que não criar em Curitiba daí acabei criando uma noite que por sinal por uma coincidência absurda o dono da casa chegou pra mim e falou assim só tem duas noites livre quarta e terça quarta puta jogo de futebol sempre teve essa coisa de pô galera divide público e a terça eu sabia que era bom ele não sabia eu falei pô se funciona em São Paulo por que não vai funcionar em Curitiba aí eu falei cara eu topo mas eu quero que você me dê a bilheteria aí ele ah você é uma bosta mesmo pega aí a bilheteria eu ganhando consumo mas você tem que encher a casa pra mim no começo era só cortesia levava família a batalha é difícil a batalha é difícil e nesse tu mesclava stand up minhas cerimônias personagens aí que entrou o negócio do stand up porque se eu fizesse só personagem numa terça cara a Grace ia me falar pô qual é a tua tá imitando aí minha noite então eu falei cara o que podia ser de diferente pra não ficar igual a terça insana aí eu falei caramba uma coisa que ninguém tá fazendo é o que o Seinfeld faz era o programa do Seinfeld rolava na Sony TV a cabo eu já conhecia lá dos Estados Unidos mas também rolava já na Sony TV a cabo ele abria com o stand up daí tinha um seriado e daí ele fechava com o stand up eu falava cara isso é foda ele faz de cara limpa eu pensei pô se eu abrisse de cara limpa e daí depois até posso meter uns personagens e chamar os convidados claro faço uma noite diferente e ali começou era só o que faltava lá em Curitiba era só o que faltava e daí veio artistas convidados do Rio aí comecei a fazer esses intercâmpios senão o pessoal ia enjoar de mim mas aí eu fui atrás de talentos eu garimpei cara eu fui atrás uma vez uma notinha no jornal assim comédia paranaense ô bêbado ô bêbado vou ver essa porra Fábio Silvestre olha só fui lá assistir putz sabe que o Flá esse cara é um gênio eu trouxe o Fábio Silvestre aqui no Teatro São Pedro eu trouxe o Mãsfrio eu trouxe o Fábio Silvestre o Niso Neto o Niso Neto trouxe a Nanny People a gente já fez aqui no Teatro São Pedro já vamos falar de Nanny People porque a gente vai falar de Rizorema né certo o Fábio Silvestre daí era o bêbado Fábio Silvestre era o bêbado ele tinha aqueles personagens que ele usava aquelas roupas de fibra o cara era um puta ator velho caralho fazia um bêbado que você acreditava que era o bêbado ele participou da praça é nossa uma época sim você ria do bêbado dele durante sei lá três minutos cinco minutos sem ele falar nada ele ficava só tentando pegar o microfone e não pegava ali a plateia morria de rica e depois falando incrível aí eu cheguei nele falei cara você não tá parecendo fazer uma noite assim aí ele veio comigo Hélio Barbosa que era uma comédia diferente não sei se você lembra do Hélio Barbosa ele fazia um sapateado imitava os atores americanos era uma comédia mais vaudeville assim meio Sam e Dave Jr era muito legal Jerry Lewis e aí tinha o Miao Carraro que era um amigo nosso que contava piada então tinha quatro estilos diferentes tinha o stand up com o personagem que eu fazia tinha o Fábio Silvestre que ali na minha noite que o Fábio Silvestre criou os melhores personagens dele que foi o motorista o surfista de Colombo que eu acho incrível que é o Devers Devers que é que ele fez mas Curitiba não tem mar você quer uma cidade que tenha mais tubo que Curitiba que tem mais tubo que mais o garçom do gato preto que é um bar lá e tinha um gordo assim ele tinha uma roupa toda grandona esse gordo depois ele fez também um gordo mas esse gordo não foi tão forte o que era forte era o Arlindo Beleza também que era um personagem muito bom que ele fazia e depois ele criou um monte de personagens e tá por lá ainda tá em Curitiba assim ele é um gênio né o Fábio Silvestre são os gênios e o stand up raiz que tu tava fazendo daí era o autêntico de criação de texto isso o stand up eu comecei a criar texto foi tudo o que começou às vezes funcionava às vezes não funcionava eu comecei em Curitiba e depois eu fiquei sabendo na época do Orkut que já tinham algumas pessoas fazendo stand up também em São Paulo e no Rio eu também conhecia já um cara que se chamava Fernando Ceilão que já tava fazendo também com o Cláudio Torres e o Bruno o Bruno Mota Bruno Mota em Minas então era um polaco em cada colônia né eu em Curitiba o Bruno em Minas o Cláudio Torres no Rio com o Comédia em Pé e Marcela Leal Marcela Leal que hoje não tava mais fazendo comédia ela tava num trabalho mais de física quântica assim de dando aulas tinha uma dele tu foi pra São Paulo cara Marcela Leal é genial também escrevia pra caramba Marcela Leal me fala no Orkut ouvi falar de você tal que você faz humor aí e tal a gente tá querendo fazer uma noite stand up daí que ela me falou eu um menino chamado Rafinha Bastos o Márcio Ribeiro e o Oscar Filho e quem vai ser o MC vai ser o Marcelo Mansfield eu sabia que o Mansfield queria fazer stand up porque a gente conversava muito sobre stand up na Terceira eu tô contando história aqui né eu não tô não tô cumprindo meu papel de humorista de fazer piada mas a gente tá contando histórias que às vezes é importante esse nosso papo tá registrado eu tenho assim um cuidado como eu digo de tentar fazer uma coisa mais cronológica pra oportunizar de registrar a história do artista que vem aqui seja ele um jogador de futebol que a gente já teve aqui contando história seja ele um músico da música nativista da música urbana e tal e também principalmente os humoristas pra que conte a história e essa história o bacana da internet é isso ela fica registrada é difícil você sincronizar tudo o Danilo fala que eu sou o elo perdido entre os personagens e o stand up né porque eu comecei a misturar até na mesma peça os dois estilos né aí chegou um momento que o stand up ficou tão forte que eu acabei indo pro stand up é importante não deixar de registrar pessoas que estavam começando a fazer nessa época Léo Lins chegou no meu show lá em Curitiba ele morava em Curitiba ele é carioca hoje mora em São Paulo mas ele ele morava em Curitiba e ele chegou no meu show e falou cara eu sou mágico e eu faço trabalho de mágica mas eu também insiro stand ups nas minhas mágicas e tal e aí ele me mostrou e ele me levou me mandou um naquela época você fazia aquela mídiazinha num cd lembra sim e ele me mandou e eu cheguei em casa e ouvi e ele falava textos assim sobre coisas que ninguém falava tipo videogame caberna do dragão ele tem um livro ele já era muito nerd sempre muito estudioso a piada do Léo Lins ela é muito matemática se você parar pra analisar ele pesquisou muito pra chegar naquele ele é muito inteligente ele é muito cerebral o Danilo acertou nos parceiros no programa dele porque ele colocou um cara que tem um puto humor físico que é o Murilo Couto e o Léo Lins que tem um puto humor cerebral e o Diguinho ele substituiu bem o Mânsulo também muito porque o Diguinho tem um carisma o Mânsulo acabou não indo por conta da troca de emissora é o Danilo ele criou um conceito de programa que ninguém respeita ele isso é legal porque isso humaniza ele ele não é o ele não é o Jusso Soares que as pessoas tem medo de ir lá ninguém tem medo de ir no Danilo ninguém respeita ele nem a banda nem o cara aí é legal porque ele tira dele a responsabilidade dele ter que ser genial né mas voltando ao assunto tu foi pra São Paulo daí pra fazer stand-up no Beverly Hills no é isso quando tu começou é deu a impressão que eu falei que ele não é genial ele é genial mas ele tira dele a responsabilidade de ter que ser o cara mais culto ele deixa o público à vontade né tu chega lá e ele já te sacaneia na largada o pessoal sacaneia ele também mas o assunto de São Paulo daí tu foi e o stand-up começou ali daí em Curitiba eu creio que começou antes e daí logo paralelamente eles criaram uma noite chamada Mundo Cane que é essa essa da Marcela Leal que mais tarde se transformou em clube da comédia stand-up aí o Bruno Mota acho que já foi participar de uma noite e a Marcela me convidou aí eu fui lá de Curitiba pra conhecer o trabalho deles e já participar da noite nisso pô conheci a Marcela Léo Marcela não quer vir participar da minha também começou um intercâmbio nesse intercâmbio um dia a Marcela em Curitiba fala pô Diogo você não quer participar do nosso elenco do clube da comédia stand-up pô fiquei feliz porque pra mim era um uma como é que vou dizer assim era pisar o pé em São Paulo sabe porque eu vinha muito aleatoriamente pra cá e se eu tivesse uma noite lá nesse meio tempo o Robson Nunes e o Luiz Franz me convidaram pra ser o terceiro elemento também de uma noite chamada trestosterona aí cara eu Robson Nunes que é um gênio também um cara genial e o Luiz Franz que é meu amigo até hoje a gente então eu ia pra São Paulo pra fazer duas coisas sábado era o trestosterona e domingo o clube da comédia stand-up clube da comédia stand-up comédia ao vivo veio depois já vamos contar do comédia ao vivo quem criou o comédia ao vivo foi o Gentili mas antes o Gentili entrou no clube da comédia o Gentili criou duas noites ele criou duas noites não o clube da comédia ele não criou ele entrou depois até foi aí no clube da comédia stand-up Marcela Leal namorava sabe com quem namorava não ela era casada com o Rodrigo Lombardi sabe o que é o galã da Globo cara incrível de boa pra caralho eu acho até que o Lico tem um póster dele é do Rodrigo Lombardi ou do sem camisa ou é do Rodrigo Santoro que tu tem é é fã do Rodrigo Lombardi do Lombardi e ele é fã também do Lombardi do Lombardi do Lombardi do Silvio Santos do ele tem do Dúbrios da Teleceda ele é muito parecido o timbre do Lombardi o timbre Erediude Erediude como uma garota do interior foi o Lombardi que te botou no Faustão não o Lombardi tava fazendo uma peça chamada Ricardo III que era dirigida pelo Jô aí olha que doido Lombardi falou pro Jô Soares ah minha mulher faz stand-up também o Jô um dia oh vamos lá ver ele levou o Jô pra ver a gente no Mr. Blues pra 40 pessoas ali pouquinha gente a gente fazendo e o Jô foi lá ver a gente a Alma Lee Sraik era a minha produtora nessa época ela que faz os maiores musicais hoje de São Paulo Alma Lee é irmã de um grande amigo meu que era um jornalista que me levou pra rádio é o Bruce Bruce Lee não é é o Sraik era o Alexandre Sraik era o jornalista de Curitiba que me levou pra rádio que eu também fiz rádio rádio meu Deus olha aqui esse rádio foi o Likurgo que fez esse rádio é dessa época o Likurgo que fez esse rádio aí vem cá tu tem história pelo amor de Deus não chegamos no Faustão ainda é então aí que eu quero falar o Jô tava no nosso show o meu material já tava na mão da produção do Jô mandado pela Alma Lee que era minha produtora que acho que hoje porra ela é braço direito do cara da Time for Fun lá em São Paulo faz esses maiores musicais aí é ela que tá envolvida e uma grande amiga e eu devo muito a ela porque ela mandou o meu material pra lá e cara eu devo também a muita gente é cara hein essas dívidas tu falou agora eu me lembrei falando isso não sei o que ah Deus essas dívidas nós somos sócios daquele clube também Serasa aí o que acontece nessa hora quando aconteceu isso eu acho que o Jô deu um clique peraí o teu material não tá lá no meu coisa eu acho que eu já vi agora tô vendo você aqui vi lá falei tá aí eu fui chamado pra fazer o programa do Jô do Jô do Jô foi o primeiro antes do Faustão aí eu fui fazer stand up lá no Jô e porra aquilo foi incrível pra mim porque ele deixou fazer muito tempo 2005 deixou fazer um set inteiro 2006 isso 2006 aí chega uma hora que ele fala assim ah eu quero mais puta ali eu podia ter me ferrado mas eu tinha um pouquinho mais que eu não tinha feito aí eu consegui fechar bem a plateia foi bem e logo depois que pintou o convite pro Faustão e foi aí que o Jacaré Banguela que tava estouradaço compartilhou né compartilhou e um dia um cara que era amigo nosso chegou pra mim e falou pô velho você viu quantos acessos que você já tá no YouTube aí eu falei o que que é YouTube pô era 2006 eu não sabia o que era YouTube era uma novidade era uma plataforma já tava o Jacaré Banguela o Kibiloko já tava tudo já o Kibiloko esses blogs já estavam acho que o Rafinha também mas esses caras já eram fortes em Orkut o Rafinha começou com a página do Rafinha em 98 o Rafinha foi um dos precursores do humor em internet ele já tinha a página do Rafinha quando morava aqui antes do Clube da Comédia ele fazia sucesso na internet ele tinha ele tinha um fã clube já que gostava dele morava aqui morava aqui mas acho que daí ele já foi pra São Paulo Sire e daí o Faustão quando é que tu foi pro Faustão aí o Faustão logo na sequência acho que por causa do Jô me chamaram do Faustão o quadro era Pistolão do Faustão eu tinha que ter alguém ah Oscar Oscar Schmidt exatamente véio Pistolão eu precisava ter um Pistolão cara alguém que me mandasse e aí tu viu o Pistolão do Oscar só que essa pessoa tinha que ser famosa então já chegamos no Pistolão do Oscar Pistolão dos caras do tamanho dessa mesa foi a lixa daí que tu foi de cara limpa véio eu primeiro eu indiquei falei não tem uns atores aqui de Curitiba que eles podem me indicar lógico fala lá com a Letícia Sabatela estudou comigo minha amiga não topou ah fala com o Marcelo Médio Marcelo Médio estava fazendo uma novela também não quis se envolver na época ah fala com cara uns três que eu falei a mulher do Fausto me ligou esquece essas pessoas não são teus amigos ah tu falou aí cara Marcelo Médio foi também aí rolou uma coincidência absurda cara porque o Rolando era um um jogador de basquete de Curitiba que era amigo do Oscar Schmidt que um dia levou o Oscar lá no meu show para assistir só que cara eu era fã do Oscar como todo brasileiro é e eu encontrava o Oscar quando eu era guia da Disney olha que doido porque ele levava uns grupos para a Disney também com o Cadum que era um um basqueteiro lembra da época e tinha uma agência e aí a gente se encontrava na Disney aí tá coincidência tá rolando Curitiba eu sei quem é esse cara a mulher da produção do Faustão era amiga da mulher do do Oscar Schmidt aí foi a coincidência pô peraí você não conhece o Diogo então você não pode ser o pistolão do Diogo posso claro aí ele foi meu pistolão que foi a melhor coisa foi ter o Oscar Schmidt de pistolão vou te explicar porquê cheguei lá meu Faustão eu sou muito disléxico né cara sou muito você vê se tá falando de uma coisa eu já vou pra outra e quem tá assistindo tá vendo imagina eu no Faustão chego lá tô de cara com vinte bailarina do Faustão aquelas gatas olhando e tal aí já comecei a conversar com não sei quem daí o músico lá era Marcinho Oeiras lembra Marcinho Oeiras Marcinho Oeiras começou a falar é porque eu também gosto de comédia não sei o que lá começamos a conversar bater papo e já tava quase na hora do evento aí o Oscar pega no braço o que você tá fazendo aí não você tá com teu texto na cabeça não vem aqui pra perder ele falou porra mas me deu uma dura bicho nós não viemos aqui competição né competitivo e brabo chegou pra mim e falou ó nós viemos aqui pra perder pega aí teu texto decora fica ali no cantinho se concentra se concentra ó cara parecia que eu ia apresentar uma partida de basquete se concentra vai ali para de falar com as pessoas porra bicho que lição de vida que ele me deu eu falei caralho eu acho que eu só ganhei por causa que eu tomei aquele puxão de orelha dele que eu fiquei tão concentrado em não errar nada e passando comigo mesmo assim vou falar isso 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 que o meu vídeo viralizou na internet com um título super arrogante que aparecia assim o cara que calou o Faustão que barba que o Faustão ficava se metendo no meio que é da natureza dele e eu lógico eu tive inteligência emocional ali para não me atrapalhar mas tem um momento que ele deu uma pausa bem grande deixou eu falar 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 o que era quase impossível o Faustão deixar a pessoa falar você já foi lá e você sabe mas vem cá eu te vi na Globo e depois agora na Band também também vem cá e aí começou a bombar show o meu acabou aí começou a bombar show aí para mim foi um ponto de virada na minha carreira porque eu teve recorde inclusive lá em Joiville recorde como é que foi lá Joiville foram quatro ou cinco sessões eu me lembro que o Luciano Velho lá fala até hoje para mim que ninguém bateu o recorde meu lá do teatro Juarez Machado e aconteceu um negócio muito incrível cara porque a minha produtora você vai fazer um show em Ariquemes aonde fica isso Rondônia aí fui para Rondônia aí chego lá tinha uma o cara foi buscar no aeroporto com uma van com a minha cara na van aí eu falei nossa cheguei lá foi a primeira sensação de sucesso que eu tive na minha vida cara o cara vai me buscar hoje em dia ninguém me pega com uma van com a minha cara mas naquele momento naquele momento alguém botou a minha cara numa van eu falei gente você não precisa nem fazer sucesso se você tiver a tua cara numa van tá bom depois tu teve no Japão inclusive foi com França que teve aí em 2008 não eu fui para o Japão inclusive eu e o França desbravamos o Japão na mesma época ele uma coisa eu com outra eu fui com outro produtor não tem nada a ver mas hoje ele é um dos caras que mais leva sim ele é um embaixador do Japão a primeira vez que eu vou para o Japão com França vai ser agora que eu estou indo em fevereiro agora de 2023 não sei quando que esse programa vai para o ar mas está indo pela terceira vez pela terceira vez depois eu fui em 2010 e agora estou indo de novo fala mandarim já falo porra nenhuma e vem cá eu me lembro muito do personagem personagem eu me lembro do motoboy me lembro daquela guria manicure lá de Santa Catarina é coisa mais querida Marlene Malucci é manicure manicure massagem formal coisa mais querida oi de Omar porteiro do prédio opa qual vantagem desse porteiro só mesmo naquela história da Nova York que explodiu aí o porteiro foi o primeiro fugido o resto tomou no isqueiro opa urra a Kombi da firma se liga a Kombi da firma é tão velha mas tão velha que eu botei o braço para fora para dar sinal puseram 50 reais na minha mão é desse jeito e tu tá fazendo agora de vez em quando tu faz o personagem não tô e sinto por não tá fazendo que eu gostava muito da Pamela que era uma ex-prostituta ela hoje em dia esse personagem já tá muito rico por causa das startups eu quero voltar a fazer essa peça quero muito voltar a fazer porque eu eu gosto desse personagem eu tenho que mudar um pouco o figurino eu tenho que atualizar eu tenho que trazer cara foram 20 anos 15 anos o que que tu acha hoje do stand-up e do personagem eu acho o que que tá acontecendo no segmento eu acho que o que tá bem dentro de tudo tu tem tu que tem essa curadoria toda de risorama todo mundo quer participar dos teus eventos seja risorama fritada e sei lá todos os e tem e tem a esquete também que é legal né como os melhores do mundo os barbichos sim que é um outro gênero também que também é muito legal né sensacional então tem a esquete tem o tem o o personagem tem o stand-up e tem também as imitações então são vários gêneros de comédia mas entre personagem e stand-up o que que tu eu tenho minha opinião formada própria sobre isso eu acho que criar um personagem é mais difícil porque você tem que criar a voz o conceito o enredo o entorno o entorno o motivo de ser o que que é uma freira terrorista um taxista que só leva gente famosa um porteiro que é meio maldoso uma ex-prostituta que faz palestra é isso né tipo tem um contraponto né então e tem que ser engraçado e ao mesmo tempo tem que ter a voz e tem que convencer porque a voz de figurino que convence mas tu tá falando de dificuldade falando assim o que que tu acha que o momento do mercado assim tem espaço pra todo mundo eu acho que a doutora Rosange ela tá provando um pouco isso que eu acho que tem tanto stand-up hoje no mercado que de repente os personagens podem começar a ser valorizados exatamente eu também percebo eu vejo isso na praça nossa mesmo que eu faço stand-up eu sinto que o personagem é mais valorizado sabe tipo assim gasta menos texto e já entra numa vantagem do visual já entra numa vantagem do visual do bordão pra mim toda semana é um desafio sabe porque eu tenho que vir com material novo durante oito minutos não tem bordão não tem jeito eu gasto mais lenha mas enquanto um personagem eu poderia tá entendeu mas cara eu fico feliz de tá representando o stand-up na praça nossa no programa popular aqui no mercado aqui no mercado aqui no Rio Grande eu acho que tá acontecendo exatamente isso assim tá tendo um crescimento de personagem com a doutora Rosange com o Maikinho fazendo a Bruna com o próprio Cris Pereira que tem seus personagens já consagrados tem um menino que também tá fazendo um meio drogado o Alex Arran engraçado esse cara gostei que é maravilhoso também é muito bom tem outros personagens dele fez aqui com a gente um argentino o Serginho que é bárbaro também tem que conhecer esse camarada mas tu vai conhecer deixa comigo que a gente vai conversar e eu vou te passar as barbadas porque afinal de contas eu acho que essa troca e essa proximidade de repente de passar essas informações é extremamente importante para a cena como um todo já no stand-up aqui eu fui assistir agora o Marcito Castro que esteve aqui com a gente também incrível que era professor né isso que é sensacional cara esse cara ele abriu meu show eu conheci ele trabalhando ele abriu meu show no Boteco Comedy é a primeira vez que eu fiz o Boteco Comedy já faz tempo pra caramba ele estava já fazendo stand-up já funcionou super abriu super bem e eu achei bacana ele ele falou bastante de de como ele gostava da fritada e da importância da fritada no mercado hoje em dia e tal e como é que foi o Nego Dila na fritada foi legal demais ele arrebentou ele aqui com a gente também Nego Dila arrebenta eu sou fã do Nego Dila eu sempre achei eu sempre dei muita risada com ele até hoje eu acho que o erro do Big Brother foi ter chamado o Nego Dila pra participar do Big Brother eles tinham que chamar o Nego Dila pra ser comentarista do Big Brother porque ele era o melhor comentarista do Big Brother e eu gostava muito de ele falar cara por que o Big Brother não pôs o Nego Dila só pra comentar porque cara eu até hoje eu gosto de ver ele comentando ele é muito engraçado ele é engraçado ele fala mesmo e a gente saiu daquele humor do Zorra total né foi um humor também que tu fazia o Wesley o Elvis qual era o bordão do Elvis o Zorra era piscou já Elvis sim mas tu ficou uma temporada inteira lá fiquei uma temporada inteira era um porro baita e bop que acabava caminho das índias já entrava no meu quadro eu era cabeça de chave mas ao mesmo tempo ele era um personagem que eles queriam um paulistano e eu não era paulistano eu era periferia de Curitiba então teve uma moldagem no meu personagem que não ficou nem lá nem cá sabe que não ficou nem quente nem frio ficou morno e me colocaram de casal quando me colocaram de casal o bordão mais forte não era meu era da menina que ela olhava pra mim e falava tu é boy ela falava então tipo assim o meu personagem perdeu um pouco de força ali ele ficou meio porra mas a menina era incrível a que fazia a Edileuza Edileuza não era a Amadeuza minha deusa Amadeuza e aí ela ela era a zorra total ela tinha voz forte ela é incrível essa atriz e eu sempre tive essa minha voz eu sou como é que fala eu sou o escravo do microfone não tem aquela Leandro Rassum não tem esses gritos e o zorra total é uma coisa muito pra cima sabe então eu tive um pouco de dificuldade tem Leandro Rassum mesmo né aquele griteiro o próprio porra o Nelsinho Freitas que me deu alto querido gente boa pra caramba tem que trazer o Nelsinho esse é maravilhoso Nelsinho quando você vier pra Porto Alegre dá um toque e vem aqui no Matiquete esse é maravilhoso fez o Eike Batista agora né no filme muito legal baita tour né baita tour e vem cá Xê tu contracionou no Zorra com o Chico contracinei no Zorra tem uma história interessante com o Chico eu fiz a Casa dos Vampiros lá com ele ele fazia o Vampiro Brasileiro aí você vê ali eu já tava meio na geladeira do Zorra porque eu não tava mais fazendo Elvis Lay e eles tinham que me encaixar em alguma coisa daí eu fiz o Vampirado que era um personagem vampiro começou a fazer outros personagens e aí também eram aquelas coisas que não me tocava eu tava ali cumprindo aí eu virei um funcionário público da Globo eu não quero ser um mendigo profissional eu quero fazer um negócio que me dê prazer mas ali ok eu era um funcionário então eu tava fazendo né o Helder dos melhores do mundo não tava fazendo novela tá fazendo ele é um puto ator ele tá indo bem na novela mas ele tá cumprindo o papel de funcionário da Globo sim ele fazia o Jajá né também o Jajá então tá que não tinha nada a ver com o trabalho dele nos melhores do mundo né não tinha nada a ver então assim o que que acontece eu no Zorra tive uma experiência com o Chico Anísio conversei com ele daí pô falei ô Chico que honra tal o Chico falou ah eu já ouvi muito falar de você os meninos falam de você por quê? tanto o Niso quanto o Bruno mas eu ambos participaram do Rizorão sim e comentaram com ele e tal e eu tinha muita vontade de levar ele pro Rizorão eu cogitava isso a possibilidade e aí era difícil e tal ele já tava com um pouco de deficiência e fizemos a pulmonar que ele tinha e ele já tava gravando de cadeira de roda e aí eu eu tava no camarim eu Tony Tornado Paulo Silvino Agildo Ribeiro é o Barrosinho que era um cara incrível que também morreu morreu novo cara a gente tava no camarim e daí a produtora chega seu Diogo seu Chico quer falar com você nossa nessa hora eu falei velho zerei a vida ele quer certo dirigir minha peça ou vai me convidar pra algum projeto cara o que o Chico quer falar comigo alguma coisa boa chego lá ô Diogo os meninos falam muito de você você tem um festival né ô sei disso tal você faz comédia lá em Curitiba Curitiba é melhor como você elogia minha cidade tal e Curitiba é uma coisa tal você sabe Diogo que é você sabe que a você sabe que o automóvel Mercedes é o único automóvel que quando ele tá parado num lugar você não fala ah tem um carro ali parado você fala tem uma Mercedes ali parada no lugar então é porra aliás eu mesmo tenho uma Mercedes essa Mercedes foi da Hebe Camaro e eu mantenho ela blindada tal carro assim assim assado carro de de banco não sei o que lá motor alemão quer comprar ele me chamou no camarim dele vai vender o carro ele pensou esse cara tem festival deve ter dinheiro pra caramba vai comprar meu carro Jair que bárbaridade Jair ele queria me vender o carro dele agora eu achei legal os argumentos dele eu falava Mercedes é o único carro que você não fala é um carro é uma Mercedes bárbaridade tu achou que ele ia te dar uma baita lição de vida ele queria vender o carro ele queria vender o carro e na hora eu confesso que até passou eu já pensou comprar o carro e dizer que esse carro é do Chico Onísio era da Hebe agora do Chico não tava na minha lista de prioridades comprar uma Mercedes mas aí tu não conseguiu trazer ele pro Rizorama o Rizorama começou quando? não consegui o Fábio Silvestre conseguiu levar ele pra um especial dele lá no Guaíra e o Chico participou é mesmo? foi incrível e o começou quando o Rizorama? o Rizorama começou em 2004 estamos aí há 18, 20 anos eu acho que há 19 anos e o primeiro Rizorama foi numa casa chamada era uma casa meio de como é que chamavam? de folclore ucraniano bateuzinho que chamava lá dos polacos lá de Curitiba e sempre teve o Mestre Cerimônias que é uma pessoa é um artista e ali aí isso é importante falar cara eu acho que o grande sucesso do Rizorama se deve a uma escolha nessa hora quem foi um cara tipo assim eu era o curador e criador e o Festival Teatro foi quem acreditou na ideia o Festival Teatro de Curitiba é a Panax é essa agência que é a minha sócia até hoje o que aconteceu cara? não tem nada a ver com o Festival de Teatro de Curitiba que acontece no mês de março todo tinha porque o Rizorama até hoje acontece na mesma época dentro do e tem uma outra coisa também que acontece que o Rizorama durante muitos anos foi um braço do Festival de Teatro é que ele cresceu ele foi o filho que saiu de casa mas assim na hora de criar o elenco e todo mundo chamava montar o time escalação eu era o Tite aí eu tinha que escalar e quem me ajudou muito nessa escalação foi o Marcelo Médici um cara que eu acho genial fazia o fazia o Zóinha na praça e fazia o Mico Leão Dourado Mico Leão Dourado ele começou fazendo o Mico Leão no Zorra não ele começou com a Grace sim eu conheci ele fazendo no Terça Insana exatamente e ele estava num momento de meio de transição ele queria ele estava começando a fazer a peça dele que chamava cada um com seus problemas e ele estava meio que se desvinculando da da Terça Insana e ali era um momento que ele e a Grace estavam meio estremecidos e eu falei puta Marcelo me ajuda cara tô querendo fazer um projeto diferente e tal ele foi muito generoso comigo ele falou não eu participo não tem problema pô será que a Grace não vai achar ruim já tô me desvinculando e tal e ele participou da primeira edição do Rizorama e ele me ajudou a chamar Bruno Mazeu ele me ajudou a escolher quem ia ser a Mestre Cerimônia que a gente fica porque eu não me sinto apto a ser o Mestre Cerimônia quem que podia ser e tal aí ele falou cara e se fosse a Nani People eu falei cara eu sou fã dela a gente tem um amigo em comum que chama António Albuquerque mas eu não conheço ela pessoalmente eu não sei se ela toparia aí o Marcelo Mendes fez a liga entre eu e a Grace pra ela participar do Rizorama e ela até hoje ela cita a Nani e foi o grande sucesso do Rizorama porque ela fazia uma coisa irreverente né se porra sentava na na mesa no colo das pessoas e brincava com aquele Electra e tal e até hoje é um sucesso e ela participa do Rizorama direto até hoje até hoje ela tá participando hoje ela vai como convidada ela não tem obrigação mais de ser a mestre cerimônia hoje ela é uma convidada especial mas ela ficou 10 anos com a gente é muito tempo muito artista que passou ali eu conheci o Sérgio Rabelo passou lá eu conheci um monte de gente lá e é engraçado que o humor é uma roda gigante que as vezes tem uns que estão mais em ascensão outros não eu me lembro quando eu fui a primeira vez uma das vezes que conheci o Rafinha Baço junto contigo sim Rafinha Rafinha já era teu fã ele falava pra mim gostava muito de você tem até um vídeo nós temos um vídeo que a gente fez uma brincadeira no camarim que tu e o Rafinha estavam querendo participar de um vídeo meu pra eu dar uma força exatamente a gente queria mesmo a gente queria fazer o clipe porque você revolucionou com as paródias o guri de uruguaiana a gente combinou você é o grande cara das paródias você revolucionou com aquelas paródias como tinha aquele americano nos Estados Unidos que fazia as paródias você revolucionou porque a tua produção é impecável você pegar uma paróide do Jair Cobb do guri de uruguaiana de qualquer música por você ter a ver musical você era muito caprichoso nos detalhes não só na produção é investimento quanto na parte musical cara porque você cantava pra caralho e tinha uns beck animal e você metia uns profissionais junto ali você via que não tinha amador sempre sempre com um trabalho bem e era engraçado mas era engraçado porque era bom e eu cara quando eu falei com o Rafinha eu falei vamos fazer os BD's eu falei isso a gente combinou vamos fazer os BD's ele era grandão a gente ameaçou de fazer o Alegret o Alegret o Alegret o Alegret cara ia ser muito legal a gente acabou não gravando mas nada é impossível nesse mundo podemos voltar a gravar o Rafinha tá aqui no Brasil eu acho agora deixa eu te falar uma coisa essa coisa é importante da colaboratividade eu falo assim que nem eu acho que a galera da cena do Rio Grande do Sul olha quanto talento que nós falamos só pra exemplificar foi lá no Resorama que surgiu o Porta dos Fundos exatamente porque o o Porchat o Porchat e o Tabet eles não se conheciam pessoalmente e o Tabet uma vez tinha até uma implicância de um com o outro e esses dias até brinquei falei pô falei num podcast o o Antônio Tabet colocou no Twitter quem disse que eu gosto dele hoje mas ele falava pra mim esse cara foi afoito não gostei muito da participação dele no jogo mas eu me lembro do Tabet falando assim ah não sei se esse cara é bom mas são dois gênios e se encontraram e criaram um produto absurdo porque existia uma plataforma de comédia que era o Gregório do Duvier o Porchat o Ian eles faziam uma parada chamada Anões em Chama era engraçado tinha umas esqueces muito geniais eram atores bons fazendo e o Kibiloco tinha uma plataforma que era o Kibiloco absurdo entregava era a Rede Globo dos blogs quando se juntou Anões em Chama com o Kibiloco eles deram esse nome de Porta dos Fundos e ali eles investiram equalizaram tudo no alto figurino elenco vestimento atores texto sim então isso vem exemplificar aquilo que tu tava falando da colaboração que os festivais oportunizam e o Porta dos Fundos elevou a comédia fez a Rede Globo fez as televisões se mexerem pra tentar chegar naquilo que era impossível porque a internet dá uma liberdade que a televisão tem um jurídico que não deixa e a internet pode falar merda bosta vai se foder eu quero saco na cara coisa que só tinha no Porta dos Fundos será que tá mudando isso eu não sei quando eu falo de mudando é o seguinte aqui no Rio Grande do Sul quantos nomes que nós falamos de talento você pra mim é o pioneiro pra mim você é o cara que começou e você me falou de vários nomes certo então tá aí Marquito né aí tem o Maiquito Maiquinho tem o Índio Bem tem o Marcito tem o Gil Lisboa que tá bem despontando já tinha aquele menino que também fazia umas imitações lá no Pretinho Básico que eu gostava dele Alcemar Alcemar tem o Pedro Esmanhoto o Esmanhoto é o Pedro Esmanhoto isso então cara quantos talentos cara o Pretinho Básico mesmo olha a força que tem o Pretinho Básico eu acho que vocês gaúchos grays todo mundo vocês tem que se unir mesmo cara porque um quando um brilha o outro brilha junto e a cena da comédia gaúcha é fortíssima como tinha a cena do rock gaúcho lembra que tinha o rock e tinha o rock gaúcho exatamente foi um movimento bárbaro que gerou um timaço de artistas do rock que foram consagrados no Brasil todo rock gaúcho virou uma referência pra todo Bidelbal começou com o Defala Bidelbal já é das mais recentes começou lá os replicantes Defala TMT Garouço da Rua Exatamente Defala também era legal o Defala o Educa Educa e depois Cachorro Grande muita coisa boa e na comédia tá surgindo muita gente aí com essa função tu citou ali que tu já esteve no Boteco Comedy que tá há 6 anos o pioneiro no stand up tem o Poa Comedy aqui em Porto Alegre também agora tem o São Léo Comedy que tá também que é o Maikinho que é o curador lá também que tá funcionando muito bem agora tá surgindo um espaço novo em Novo Hamburgo aqui também muito bacana inclusive que o Regis que cuida lá também o Regis que me trouxe aqui pro Porto Alegre e aí essa cena toda tem que se juntar Nego Di Nego Di que agora tá um pouco parado na cena do humor mas tá forte no empreendedorismo e tal é não tem uma casa ele deixou uma casa dele ah tá eu achei que você ia falar dos ar-condicionados nem sei como é que foi lá na fritada ele tá resolvendo o Nego Di que era muito legal negócio desse ele não vendeu nenhum ar-condicionado pra você quase que eu comprei o ar-condicionado aí ele ia pôr no cu e como é que foi o início da fritada como é que foi esse negócio a fritada é um projeto americano chamado Roast e a gente meio que traduziu pra fritada no Brasil e é um projeto difícil de fazer cara porque não é fácil dos caras toparem é complicado aquela treta que deu com o Alexandre Frota é verdadeira aquilo a frota é zoeira foi zoeira que tem no youtube lá que eles brigaram que ele brigou com o Rabinho ah não é zoeira eu não lembro agora a frota eu não quis porque eu sei se você tá falando a verdade ou não foi com ele que o Rabinho falou é a gente fez parecer que era treta mas acho que não era mas é um cara legal viu frota porque ele topou fazer a fritada depois ele topou participar de outra fritada você descuidar ele participa de novo é um cara muito mas aí você usa vacálico eu tenho medo de fazer o próximo não cara porque a fritada é brincar de não se levar a sério é ver o quanto que você vai no teu limite e depois você devolve teve Rogério teve Rita Catilac teve o Danilo Rafinha teve quando foi pro multishow teve Dr. Ray teve Mr. Catra teve a Bruna Surfistinha teve Cleber Bambam teve Henri Cristo teve PC Siqueira mas aí vocês metiam o pau nos caras agora recentemente o Monarch do Flow teve gente tanta gente legal a Geise Arruda a Antônia Fontenelle foi legal porque ela também a Antônia Fontenelle ela lá endossou assim sabe as pessoas e nunca ninguém ficou bravo fica um pouco mas leva na brincadeira e devolve na mesma moeda porque lá não é só depois o camarada tem direito de ofender todo mundo também exato e essa que é a brincadeira e a intenção da fritada sempre foi o fritado sair por cima não é o cara ser humilhado é ele sair por cima e essa é a brincadeira no final ele mete o Nego Di mesmo mandou muito bem na resposta eu achei que foi uma das boas respostas foi do Nego Di do Diguinho Coruja tem algum programa que não foi pro Arvo que não houve não deixaram ir como é que é não tudo vai voar não tudo nunca foi gravado e não foi pro Arvo tudo foi pro Arvo e na TV me conta a Gimenez lá no talk show lá da Gimenez a Luciana Gimenez foi uma passagem acho que uns sete anos que eu fiquei com ela fui convidada pela Mônica Pimentel pra participar do programa e meio que criar junto eu e a diretora a gente meio que criou o conceito ali do talk show dela eu era meio que o Louro José eu era o Louro José dela Luciana Gimenez ela é muito legal e tu tinha liberdade de fazer piada tinha ela não interferia muito agora também se eu mandava uma piada e ela não gostava ela falava Jogo que piada ruim você que escreveu isso pior é quando tinha uma piada que eu escrevia pra ela falar ela pegava ela tava lendo ela na metade Jogo foi você que escreveu isso péssima aí eu ficava com uma cara de cu assim no ar mas ali o que que era além da audiência tinha uma grana ali eu ganhava muito bem uma coisa que eu tenho saudade é do salário da RTV porque nunca atrasado não sei se é porque eu era funcionário da mulher do dono mas nunca atrasado e sempre era um bom salário eu ganhei muito bem lá não posso reclamar não a RTV eu não tenho nada pra reclamar eu tinha um camarim só pra mim tinha umas regalias absurdas eu trabalhava uma duas vezes por semana tá passando ainda uma reprise agora agora a praça é nossa já me dá um ibope legal tipo pô porteiro do meu prédio quando eu não faço ele fala por que que você não tava saca então tipo eu vejo que as pessoas assistem mesmo embora a televisão aberta seja uma coisa que já não é mais o que foi ainda tem uma grande massa de pessoas que acompanham assistem né e essa coisa de postar no canal do youtube partes do stand up cara isso é um fazer os cortes né eu acho que isso é uma coisa uma tendência é que eu eu costumo fazer isso mais quando é notícia e tal porque eu também preciso guardar um pouco de material pro especial né que você sempre vai mudar o teu show e se você entregar tudo de uma vez é ruim mas quando são notícias que eu sei que são perecíveis que eu faço uma piada aquilo existe uma manutenção do canal porque o canal do youtube o youtube ele te paga você sabe disso então como o youtube paga você precisa daquilo porque ele não deixa de você ter um chefe né então você precisa entregar serviço pro teu chefe e aí é o ofício do comediante e na pandemia o teu fake live lá bombou o fake live bombou foi muito legal foram milhões de views que eu cheguei com o fake live foi cancelado alguma vez por ter feito alguma piada foi processado pelo João Dori é é é mas depois ele tirou o processo ele começou aí nos podcasts dos meus amigos meus amigos começavam a questionar ele vilela o flow aí ele meio que fazia que ele não tava sabendo então vou tirar quando ele falou a primeira vez no ar que ia tirar falei pro meu advogado liga agora pro advogado dele falou que vai tirar porque não dá pra competir com os advogados do João Dori a grana que tem esse louco o primeiro eu ganhei ele levou pra segunda instância ele vai ele vai te fudir em algum momento você vai perder é muito dinheiro envolvido tem esse dinheiro e essa coisa hoje em dia quando tu tá vendo isso tem medo disso do que? de ser cancelado de cuidar com o que fala lógico eu tenho medo sim é cada vez pior né não sei se é medo se é desprezo é uma bosta tá cada vez pior isso aí é horrível os caras tão querendo mudar coisas regras do jogo só que ok até um certo ponto você concorda tem coisa que obviamente mas quando você fala assim qualquer coisa que for ofensiva aí é pô uma piada ela sempre vai ser um pouco ofensiva olha a fritada imagina então tá complicado tá sombrio a coisa tá sombria a gente como comediante a gente tem que lutar contra isso você tá entendendo? então é aquilo a Lois Sequei falou isso esses dias eu achei incrível ele falar isso cara comediante que fica cagando regra dizendo que o que o cara pode ou não falar ele tá sendo um traidor da comédia porque ele tá indo contra o próprio ofício dele em algum momento essa coisa vai vir contra ele quantos comediante aí que eu vi pregar de ah de politicamente correto ai tudo tem que ser correto e depois aparece aí com denúncia de assédio entendeu? então pô uma hora cara na hora que o troço virar contra você ai você não vai ter ninguém do teu lado também né? até falando nisso o Licurgo eu já vi comediante falar ah se a piada é ofensiva não é piada como não? esse negócio é assédio eu queria te falar tu não chega mais perto de mim não quero mais ser eu não quero ter risco de ser julgado de assédio porque as vezes eu te xingo e tu não vai me processar eu já falo da Silvelena a Silvelena que tá cuidando dos botãozinhos ali ela que controla toda a parte pior que aqui tá tudo registrado tá tudo registrado e ai a Silvelena tem vezes que eu falo da Silvelena que eu não vou poder falar mais que ela tem gordura localizada não vou poder falar mais nada senão qualquer dia ela vai me processar e esse aqui é outro que eu vou ter que cuidar com o que eu falo senão não aderra por isso que eu falei Licurgo ó xarope então tá pode ir embora xarope xarope mesmo ele é xarope mas viu xe e vem cá tia e esses projetos novos até vinho tem rapaz esse vinho foi uma coisa doida cara a gente reunia o Stand Up Raiz o Stand Up Raiz foi um projeto que foi assim uma vez eu convidei o Gentili pra fazer stand up e ele tava enferrujado ele tava só fazendo o programa dele e só que já é coisa pra caramba ele faz filme ele faz 40 mil coisas escreve livro aí ele não tava fazendo o Stand Up porque eu falava cara mas a tua essência é o Stand Up o que te levou a tudo que você faz hoje foi o Stand Up lá atrás você começou ali com o teu bonezinho antes do CQC antes do CQC ali no Clube da Comédia com a gente depois criou o Comédia ao Vivo que é aquela noite que depois veio o Rabin veio o Luiz França o Márcio Ribeiro ele juntou essa turma depois depois ele do CQC e tal ele começou a ficar muito atarefado e tal não podia mas o Comédia ao Vivo existe até hoje né e aí bicho eu provoquei ele assim eu falei cara você tem que voltar a fazer stand up e eu sinto que ele sente de não fazer aí foi meio que um mal provocador né e ele começou a fazer devagarzinho quebrou a cara tinha piada que ninguém ria tanto e é foda porque quando o cara é muito famoso aumenta a responsabilidade da entrega e ele sofria um pouco com aquilo mas passou a arrebentação brilhantemente e foi fazendo foi fazendo e aí nós criamos e aí a gente falou pô vamos criar um grupo tal né e ali que eu acho que ele treinou foi quando a gente criou o grupo eu falei pô o que podia ser tal a gente falou no começo tinha o Murilo Couto daí o Murilo Couto tava com o em pé na rede aí pô veio a ideia pô tem o Oscar Filho falei caramba Oscar Filho é um cara que é da nossa época tal ele não tá fazendo também tá querendo voltar que também tinha dado um tempo aí voltamos com o Stand Up Raiz a gente tinha o hábito de reunir pra conversar falar um da piada do outro assim um da pitaco no texto do outro e tomar vinho e fumar charuto que o Danilo que vê com essa história de charuto eu introduzi eles no vinho e o Danilo no charuto que nunca tinha fumado charuto comecei a fumar por causa do Danilo aí começava a fumar charuto aí um dia a gente falando cara se a gente tivesse um vinho né nós imagina três comediantes com vinho e tal e aí eles ah imagina pô ia ser foda mas nem deram bola só que eu falei não carnaval vamos ter um vinho aí saí porra oferecendo pra todo mundo conheci um produtor lá em Lisboa que tinha uma ideia semelhante tal aí conversamos tal até que cheguei nesses parceiros que estão com a gente hoje que é a Porto a Porto e a Casa Flora e a gente criou o Putus né que tem o rosê o tinto e o branco um vinho que é produzido lá no Alantejo e já chega engarrafado e lá o Putus lá em Portugal significa meninos meninos então é um trocadilho já ele tem o nome Putus que é tipo vamos tomar um Putus o slogan nunca fomos sem graça você que bebou pouco vinho e aqui no Rio Grande do Sul Putus é outra coisa eu tô ligado é tá ligado que é igual na Argentina é verdade aqui vocês tem muita cultura uruguaia mas tu e o Danilo são empreendedores de natureza né porque o Danilo ele foi sócio do Rafinha lá no Comedians depois tu teve um negócio com o Danilo quebrou uma cara feia lá em Portugal não foi? não nos Estados Unidos nos Estados Unidos vocês estavam montando um negócio lá tomaram um tufo colocamos um parceiro errado na parada e tomamos vocês estavam abrindo uma casa de comédia nos Estados Unidos eu me lembro dessa época eu tava apavorado vocês estavam mexendo com advogado com um monte de coisa pra sair um pouco daquele negócio lá e agora o Danilo tá com um my fuck você tem que cuidar com os parceiros que você escolhe nos seus negócios né a gente brincou aí do Nego Dia foi uma parceria errada que ele escolheu né o cara dá pra ver que ele se ferrou por causa de outro eu e o Danilo se ferramos porque um cara passou a perna na gente e essa perna tá até hoje ainda nós ganhamos o processo lá no América mas ainda tá enrolado tu vê cheio falando em putos falando em vinho tu bebe antes de fazer show às vezes eu tomo um vinhozinho um barzinho assim por exemplo quando você come de que tu vai às vezes sim não chegou a beber demais ou não já puta é péssimo quando a plateia percebe que você enrolou a língua ali você perde a credibilidade e só vinho que tu toma ou tu toma cerveja também eu gosto mais de vinho mas tomo cerveja também gosto então ele curgou eu tomo tudo traz uma tupiniquim pro homem tem cerveja claro vou te dar um chope chope esse aqui é um chope esse aqui é um pilsen olha aqui olha só que bacana olha aqui dá pra carregar aqui barilete de um litro olha aqui esse aqui rapaz deixa eu te falar a tupiniquim é uma cervejaria gaúcha é mesmo é verdade que legal já ganhou três vezes gostei da embalagem ganhou três vezes a melhor cervejaria do Brasil tem um litro aqui um litro caraca e é um chope maravilhoso tem outra tem outro modelo hoje em dia tá tudo gourmetizado porque tem IPA OPA 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 olha aqui IPA pronto vou te dar um IPA também vocês já me ofereceram uma cerveja sem álcool agora o que tem que fazer tem que ficar rodando pra ficar tonto mas aí é que nem dançar com a irmã da gente não tem graça olha aqui vou te dar um IPA também vou te dar um pilsen tá aqui o IPA 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 olha só que beleza o que quer dizer aquelas estrelinhas ali três estrelas três vezes melhor cervejaria do Brasil ah entendi tipo título de time exatamente barrete barrilete 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 de um litro fácil de carregar olha aqui o cara pode até tomar um trago e depois sair carregando aqui olha só que espetáculo licurgo demais bota ali bota aqui bota ali bota ali aqui guarda lá bota num pacote lá pra botar já vamos dar um chefe daqui a pouco eu tenho que vamos embora então olha aqui então os novos projetos tem algum tem tem eu vou lançar meu livro primeira vez eu falo que o homem pra dizer que a vida dele vale a pena ele tem que escrever um livro escrever uma árvore é bom ele tem que escrever um livro e plantar uma árvore e ter um filho então eu falo que eu já estou realizado porque o livro eu já tenho vários escritos porque eu já compro escritos e árvore eu também já plantei várias mas daí a polícia bateu lá em casa ah um tipo de árvore agora filho eu questiono porque se criança fosse tão bom não ia ter tantas maneiras de evitar né como tem que bárbariz xê então tá estamos aqui então hoje eu quero dar meus serviços aqui minhas redes sociais por favor galera me segue o instagram o instagram por exemplo é uma rede social que a gente usa muito porque ali que você coloca teus cortes ali que você coloca tua agenda o que você tá fazendo nos stories da tua vida um pouco compartilha né a nossa vida no instagram na rede social arroba diogo portugal me segue lá bicho nem que seja por pena e também é o youtube que melhor ainda youtube ainda paga a gente se você ver os vídeos como eu tenho uma sequência de vídeos novos praticamente a cada dez dias ou a cada semana você sempre vai ter um produto lá você assina a sireninha o alarm como é que chama o sininho aciona o sininho e aparece o youtube sempre que tiver coisa nova vai aparecer sempre que tiver coisa nova os cortes geralmente até no tiktok eu tô tiktok arroba jogo portugal twitter facebook tudo é fácil porque é só em jogo portugal você vai me achar e todo mundo já conheceu aqui um pouco da história um pouco que tem mais coisa esse homem aqui faz coisa pra mais de metro e aí tudo isso tu encontra lá nas redes sociais do diogo portugal che olha tu não sabe o quanto eu fico feliz de falar contigo sou teu fã e tu já comeu churrasco lá na minha casa pode falar aqui que eu sou um bom churrasco e olha eu sou um cara que eu tenho que aprovar o churrasco do guri tem que dizer que é bom porque eu saio que o meu patrocinador é da carne eu tenho um patrocinador que é o madeiro que é o best burger in the world e se você for no madeiro também tem uns steakhouse lá maravilhoso então eu fui na casa do guri e eu tenho que admitir o bicho é um bom churrasqueiro aí é o pessoal que fala viu o liguru fica te deitando aí a aba fazendo a grelha que grelha o que rapaz é no espeto sal grosso no espeto não me vem com salzinho do Himalaya não sei o que não não é laia não não tem esse negócio carninha de ouro é carninha de ouro e de cocô fica joia que barulho cheiro aqui ó então gostou do matricast hoje com jogo portugal tu pode assistir a vivo como tu tá vendo aqui na televisão né assistindo televisão que eu digo é a imagem né no youtube facebook as coisas todas mas também se quiser só ouvir pode ir lá no spotify e no deezer são várias plataformas exatamente e agora nós estamos também nós estamos entrando no outro agora que é o não é mesmo é o amazon apple amazon google estamos entrando em tudo tem um especial meu de comédia também que é o primeiro texto que ele tá em todas as plataformas também digitais todas de áudio vamos lá maratonar então entra lá nos áudios também pra assistir o guri do irugueira no matcast nessa segunda temporada estamos começando a mil hein estamos começando a milhão com o diogo portugal mas que bárbaro tinha um brinde um brinde um brinde tia esse brinde tomou até a mato comigo hoje mas que bárbaro um abraço ah tem uma coisinha só que eu queria que a galera conhecesse tem um projeto novo que eu tô noção que é o três do sul né que são três meninos que a brincadeira isso o furlinho o irineu e o aragão o rafael aragão a brincadeira dos três do sul é justamente juntar nossos sotaques né tem o do catarinense o teu do gaúcho e o paranaense se fala com os guris vamos trazer eles aqui cara eles vão se amar nós estamos aqui ó nós estamos com esse microfone aqui que é um microfone da shuri bacana a gente ganhou da pro show a gente ganhou mais um então nós temos dois pra fazer de dupla mas aí nós vamos dar um jeito de fazer com os três aqui onde é que eles vêm em Porto Alegre cara com certeza eu vou agendar eles agora pra vir pro Poa comedy que aliás o Poa está servindo putos vinhos agora também é mesmo estou muito feliz opa eu vou sempre lá vou tomar lá então e com certeza a gente agenda o Poa e poa vai ser incrível se eles vierem aqui está marcado já então eu vou trazer aqui os três do sul é sensacional a mesma história sendo contada por um gaúcho um catarinense um paranaense tem até uma história são historinhas em grupo de whatsapp que surgiu inclusive tem um dos episódios que é a participação do guri que eu digo que eu sou o tio do gaúcho você é o tio do gaúcho muito bom então Tachi te liga então no três do sul também um abraço do guri que barba lhe dá valeu pessoal prazer tchau tchau